Estamos de volta, Ilha do Retiro, no Recife, intervalo de jogo para a final da Copa do Brasil Sub-17, um para o Sport, um também para o Corinthians, é o jogo de ida, volta na próxima terça-feira no Pacaibu, em São Paulo. Vamos conferir aí o que de melhor aconteceu na primeira etapa. Gostou do primeiro tempo, Edinho? Ô Júlio, gostei muito, gostei muito, não esperava um jogo assim tão dinâmico, com tanta intensidade, né? A gente vê logo o Corinthians, uma excelente equipe, também é a equipe do Sport, com poucas características diferentes de jogo, né? A equipe do Sport opta por jogar mais defensivamente, organização defensiva, e jogando muito em velocidade. A gente vê logo no início a equipe do Corinthians tomando as regras da partida e fazendo esse gol aí, apesar de três zagueiros do Sport, deu uma vacilada, e o Wenderanda chutou na diagonal o primeiro gol dele, como ele falou, o diagonal do goleiro Emerson fazendo o primeiro gol, mesmo assim a equipe do Sport não se intimidou, tentou se organizar, estava um pouco desorganizada, né? Ainda mais pela atmosfera da partida, porque muita torcida, e aí vê esse, se ele ia ter carregado, tinha espaço para isso, e aí a gente vê o Elias entrando sozinho, mas tinha o jogador em impedimento, ele iria cruzar, mas como estava em impedimento, ele resolveu chutar em gol meio sem ângulo. Você falava também do jogador do Caio?